e fala galerinha aquele grande forte abraço mostrando para vocês aí ó a carreta gancheira é com essa gancheira que eu vou trabalhar a partir de agora aqui no grupo tombini voltando aí ao meu tempo de gancheira né onde a gente puxava pendurado ali no mato grosso agora estamos de volta aí ó para quem não conhece tá galera para quem não conhece fala assim ah mas por que chama carreta gancheira porque ela tem esses ganchos aqui ó tá vendo ó ó ó pendurado tá vendo esse gancho para que serve Fabiano para pendurar a peça de carne aqui ó sabe aquele dianteiro do boi vem todinho ali costela parte traseira enfim essa é a famosa carreta gancheira já deu para entender porque ela vem com esses ganchos aí ah quando o cara fala assim ah eu puxo pendurado tá dizendo o que que ele puxa carne e essa carne vem pendurada nesses ganchos ó a gancheira tá modernizada galera olha só como é agora esse modelo de carreta aqui ó totalmente diferente daquele modelo antigo né que nós estávamos acostumados aí a trabalhar e que eu sempre mostrava no meu canal aí a gancheira de hoje em dia tá diferente daquelas que a gente estava acostumado a trabalhar a gancheira hoje tá assim ó e os ganchos já já vem embutido ali ó você entendeu aí aqui como que faz Fabiano para esses ganchos deslizar aqui ó é só ir soltando as correntinhas ali ó aí vai liberando o trilho aí vai trazendo os ganchos de lá para cá ó antes aqui tinha uns tendal né antes isso aqui era com tendal aqueles varão que era assim ó lateral aqui ó cruzava a carreta de fora a fora hoje não eles já tem esse trilho aqui ó muito prático galera muito prático beleza e outra economiza de economia de gancho também né porque antigamente o que sumia de gancho né que esses ganchos aqui eles não eram fixos assim né eles viam solto dentro dos baldes né tem vídeo aí no meu canal aí que mostra eu trabalhando na gancheira aí das antigas aí agora tá nesse modelo aí ó bem diferente mesmo e nós estamos aqui galerinha no lavador também descavelado tô todo bagutado hoje eu vou que eu tava na na correria aí de mudança de operação igual vocês estão vendo nos vídeos aí graças a Deus voltando aí para a gancheira que é uma operação que eu amo fazer sempre gostei de fazer eu adoro andar pelo meio do mato lá para o mato grosso tudo e aí eu tô aqui galerinha hoje para lavar né dá aquele banho aí na carreta já tá no bom jeito lá legal vamos que vamos aí ó é isso EN EN é nóis vamos lavar lá já vamos lavar a carreta lá galerinha já mostro para vocês aí ó ó o lavador lá ó já vamos que vamos ó 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 Obrigado.